e aí e aí e eu já tava que que eu tinha que fazer tá tava perdido naquele e aí e eu a cabeça lá né eu perdi não quebra-cabeça não quebra-cabeça e aí o bichu lá você também ouviu isso? anda, acerta ele! não tem a mesma habilidade hã? você sabe que não pode fugir? opa, hola aqui é o que? tá, aqui é os bagulhinhos ali aqui já era boa caralho, eu tô... a 4 peraí que o som tá out tch olha aí Tem que dar um jeito de soltar aquela bagaça Pra eu soltar aquilo lá Eu já passei Também já passei Então deixa eu esperar esses caras aqui Tô tomando pau Esse soldado burro ainda dá um ataque no negócio Tá bom Sai! Ah, tem um bagulho ali. Boa! Muito robozinho. Ó, essa parada aqui... Ok, aqui não tá chovendo, certo? Certo. Aqui eu acho que tem uma... Então, onde que tinha? Ah, tinha uma porra de uma lanterna aqui. Ok. Ah! 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 Eu jurava que tinha uma lanterna aqui, mano. Ah, eu já fui. Ok. 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 Hum, mas é difícil, hein? É a ultima que eu vou tentar Cara, nunca mais Boa, vim aqui pra... Fica apertado Tá, peguei o bagulho ali Parada que eu não sei pra que que é ainda, véi E aí Ó, não empurra Tá, soltou lá Tá Eu tenho que queimar o bagaço lá, véi Como? Não sei Caraca Caraca O que se eu jogar lá, lá? Ah, peraí Peraí Irmãozinho Filha da puta Dá mais uma Dá mais uma Bora entender pra que serve essa bagaço Ah, não Ah Eu errei o alvo Não, mas eu tenho mais uma lá Por isso não Droga Droga Peraí Peraí Vou apertar de primeira agora, irmão Aí É 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 Não, não, não. Aí, objetivo concluído. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zepho. Mas quem destruiria imagens dele e por que? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso, se ele ainda existir. O Astrium. Astrium. E o BD tá mesmo. É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar. Nossa. Ué. 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 O bagulho ficou luminoso. Tá bom. Tem algum objetivo novo? Ou eu tenho que ir pra nave? Um save. Mais vim aqui pra dar um save. Choletas Eu precisava de acesso a essa tumba E agora que tenho o que preciso Você não tem mais serventia Pode desfazer o que ela fez? Valeu Tomara que a nova criptografia mantenha ela longe Beleza Tamo bem Tem Tem O pesadelo É um processador de droide sonda Qual é a sensação de hackear outros droides? É, ia me sentir estranho Hackeando pessoas também Mas é por uma boa causa, né? Hackear droide Hackear droide BD1 pode controlar droide sonda imperiais danificados Boa Se segurando aí Ok Deixa eu Ver aqui uma paradinha É, cor Deve haver determinação Mas isso aqui de couro aqui é mais daora, né? Mano Ouro reis tiano Cobre Dounion A de ouro aqui Ouro reis tiano Ouro reis tiano Mudar Mudar nada Deveria mudar A 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 Objetivo adicionado, tem que ir para onde, tem que ir lá para Nantes Tá, eu estou aqui Olha que é para onde Tá, eu pego o elevador aqui Tem que ir para Esse caminho aqui eu não passei Tem que chegar lá naquele elevador lá embaixo Aqui o elevador aqui eu vou para onde Aqui tem um caminho para fazer Certo Eu vou passar ali e tal, vou passar por lá Aqui não abre Aqui tem essa parada Tá, não, aqui foi Para cá Deixa eu ver O que eu estava pedindo para examinar lá, peraí As coisas estão indo bem, não estão? Você está bem? O que será que era? O oponete chegando Vou disparar Vou abrir para examinar lá, deixa eu ver o que é Eu acho que é um elevador para o andar de baixo Vai ser bom para a gente voltar Sério? Bela Aí, aqui eu estou aqui Certo Esse mapa é meio confuso Aqui Então, aqui não tem nada Aqui não tem porra nenhuma Como é que eu vou subir lá? Certo? Certo Não, não é por aqui não Aqui não abre Para o lado Acho que é por lá Um buraco Mas vai voltar pelo buraco Aqui Aqui não tem nada ó aqui tem coisa para fazer, o que que aqui dá para nós fazer? faz sua mágica amigão a camisinha bugou? quer dar uma olhada? é, vamos dar uma olhada deixa eu ver onde eu estou eu acho que se eu pegar não estou enxergando a porra do bicho vei não tem nada aqui vai por aqui aqui, vem para cá espera ai, deixa eu dar um zoom aqui não, tem role mais perto de fazer vei caralho, estou perdido, não consigo voltar na porra do lugar não preciso ir para cá não preciso ir para cá é, vou dar esse role todo aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá vamo lá aqui vamos lá então vamos lá vamos lá É hora de trabalhar! Caralho Sai Que chato Não Ah Vem Caralho O que é isso? Não estou entendendo nada Não sei se fazer a parte Onde a gente está BD1 Amigão Cadê você? BD1 Hum Tem que dar um jeito de sair daqui Onde quer que aqui seja Isso é um cabo de força? Não sei se 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 Tem que ver vai ter que ser aqui né ok tem algo lá atrás o ar é frio e pesado deve ser bem no subsolo é morto morto vou voltar eu estou Oi, oi é que caralho, só mexe um lado Ué, só vai até aqui Ué Vou ligar aqui Ué Vou ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Porra, mano, acontece nada Mas que desgraça Vou ligar aqui Vou ligar aqui Essa aqui Eu consegui entrar Vou ligar aqui Eu entrei aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu tô boiando nessa parada Aqui tá sem energia Não é mesmo? Também preciso Pego nada aqui Meu sabre de luz sumiu Vai que carai, véi Esse vento é aqui? Ah, esse vento é aqui Ah, caralho Oh Vamos ver se consigo achar uma saída daqui Ai, que susto Olha Tô entendendo tudo Doidaço Então tá Acho que você tá bem Loucão Tá bom irmão Ok O que aconteceu com eles? Não tem o mapa Tá, não é por aqui Opa Cadê? Tá, eu leve seu equipamento Tá, eu vou cair 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 Aqui Aqui Não tem nada Hum Pera Talvez 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 Sabe pra lá, filha da puta O que é que está aí? Como é que eu faço para descer? Eu quero descer Será que eu tenho que ir para cima? Eu tenho que ir para cima Boa! Eu também estou feliz de te ver Deixa eu tirar esse pino de contenção de você Entendi o cara não tinha o sabre mas tinha a ferramenta Eu tenho que chegar lá Como? Como eu não sei Beleza Faz sua mágica amigão Valeu BD Ae tamo aqui no bagulho Boa! Valeu mesmo BD Ah tá eu tenho que pegar esse aqui agora Ae Ae Voltar aqui Tá Realizamos os puzzles E fudeu Ae E quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou só todo o Jedizinho Eu sou cabeça dessa operação Pode agradecer ao 4 braços do Prisci por esse nosso encontro Eu vou Assim que dermos o fora daqui A gente tem um desafiante especial para vocês hoje Hum O que é reino de uma era passada O Jedi Tão muito medo que ele é capaz Alguém devolve um brinquedinho aqui Você quer um som? Eu vou que não sou Eu sinto cheio de sangue e dinheiro Nesta noite celebramos com um orgulho Ah não Sai fora Esse bicho chato não Rico Parece que o jogo virou né Você acha que foi difícil? Você aprende bem rápido Por que não desce imitar a você mesmo? Haha Eu tô ocupado contando meus créditos Caralho Pois é Esse cara fala demais Caralho A pele é essa Presas fáceis Olha lá esse Jedizinho Acerta de novo Sai Ai Ah não Ô louco Que isso Pera ai Puta que pariu Ah Ah O que é isso? O que é isso? Que mentira! Vambora Jedi, é o melhor que você pode fazer! O que é isso? Ajuda, bebê! Caralho, mano! Acho que conhece os próximos desafiantes! A troll de Haxion vai te pegar! Putz! O que foi que ele fez? Com medo de uma dorzinha? Essa doeu! Não vai morrer a série! O que é isso? Você é melhor que isso! Caralho! Que chato, velho! Ah, eu tomei um golpe idiota lá, velho! Eu tomei um golpe idiota lá, velho! Ah... Não posso perder pra esse cara aqui, não! Ah, agora já tá vendo ele? Ah, agora você tá fodido, irmãozinho! Vai, não Vem Não vai Não vai Toma trouxa Opa, aí sim, filhote E essa bagaça aqui Opa, aí sim E aí, Gris Você é famosão lá embaixo É, né? Galerinha detestável Fedorzinho de óleo velho Mas você tá bem Mas é uma complicação que podíamos ter evitado Ainda bem que te achamos Só que a gente tem outra complicação O Império sabe do Holocron Isso não é bom Nossa missão está correndo risco agora E eu troquei uma ideia legal Com a segunda irmã A Trila O que ela te contou? Ela contou Que você abandonou ela nas mãos do Império Ela vai dizer qualquer coisa Pra atrapalhar essa missão É sério ou não? Ela foi minha aprendiz Antes do escuro E não podia ter contado Recebendo uma mensagem criptografada De Kashyyyk Podia ter contado, né? Mentir é foda, né, irmão? Mas isso não é tudo O Império tomou a nossa posição na refinaria O Sol recuou pro espaço Alguns de nós se juntaram aos guerreiros Uki na floresta Toma cuidado Você também Pô, a gente vai ter que tomar a refinaria de novo Temos uma pista Podemos falar? Eu não sei o que está acontecendo entre você e ela Tipo, eu imagino que deve ser um lance Jedi Mas eu não acho que é a hora certa pra isso Não se mete nisso, tá? É da minha conta, sim O gráfico desse jogo é muito bem feito, né? E acabei quase te matando Foi mal Tipo, a gente comete erros, não é mesmo? Talvez não você Aí, por que você não dá uma chance pra ela? Eu não estou dizendo pra fazer por mim Mas vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida Antes de vocês aparecerem Eu só me importava com voltar pra casa Ó o bigodinho dele Papo de jogador É, eu sei que é Calma, mas a vida não é um jogo Olha os cabelinhos na careca Antes de vocês dois Eu nunca me importava com os outros Só grana fácil Mas agora é diferente Aí Encontrar Terpful Em Maren Katsisq Tá Antes Pera, pera, pera Antes Eu não sei se eu peguei uma semente Eu peguei? Essa rochita é demais, Gris Não é a árvore original Nada assim Mas ela dá conta Gostei do que fez com os galhos Valeu, moleque Isso é bem legal Eu recuperar aqui Né Achei que eu tinha pego mais uma semente Cordova escondeu suprimentos em Bogano Talvez vale a pena voltar pra explorar e o borgão não é só dormir e ele para cacique o entende 69 o quarto medo nem fui aqui ainda o zero 73 não é bom para Que é o objetivo né, na missão Certo, certo Hum É Isso aí, quer dizer, é sim, verdade Totalmente bárbaro, mas Até que divertido Muito bem garoto, certa, chegamos Pegamos aqui de volta Ó, se você não tá pronto pra ir, não me incomode BD1 Fica de olho no cal por nós Normalmente eu não perderia meu tempo com a score insurzente Hum Tem o objetivo aqui Aonde Será que eu vou ter que ir tudo isso aqui de volta Aqui a gente já foi Vou pegar uns bagulhinhos agora Que é isso, BD1 O visual BD1, mentira Vambora Vambora Eu vou ver Que está seguro Sinto muito por não ter vindo antes Mas eu não desisti de Kashyyyk Aqui é muito perigoso O sol já foi embora As baixas estão altas demais Não Se vocês forem Os Hulkis perdem o apoio Nem todos A Mari vai ficar com o Choice E o Tarfo Alguns dos soldados serão com ele E você? Acontece que minha filha já perdeu um dos pais Eu não posso ficar Mas eu e os outros vamos achar outra forma de servir a causa Se cuida Miryana Não lembro em que momento ela falou o nome dela pra mim Na história Bom Aonde que tem que ir? Estou subindo ou estou descendo? Ah não Foi Valeu, sai Tem que chegar aqui Sai aqui Eu lembro aqui Eu faço por onde? Não lembro Vou lembrar que eu tenho que fazer aqui Olha que o elevador aqui Onde? Ah não Ok Cheio 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 Ah, não tô ouvindo, não tô ouvindo nada, velho Vamos Caraca, era chato Não pode com todos os ossos Não toma então A sua morte já vai ser suficiente Não vai sobreviver Palma Caraca, irmão Tá, eu desci aqui Aí tinha esses dois Eu desci por aqui, né Uh, pontinhos de habilidade A vida mais marical aumentada Sim Vida É que os dois estão, tu vai voltar lá Obviamente É, aonde, 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 aonde O que eu tinha aqui Vamos ver se é por aqui Aí eu vou atravessar aqui Não, peraí Que ali Tem que ir por aqui Então eu errei Se aqueles dois idiotas estiverem ali de novo Tô fudido Não tá Ah 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 Ah, dava pra eu matar Pra eu cortar a caminha aqui, mano Agora vai, vamos pra aqui mesmo Hum Estou... Trouxe Vem pra cá. Ué! Não, não, não não, não, não deu para cá não. Ai, minha rola. Por aqui não, mano E agora que nós não conseguimos voltar Eu sou burro, cara 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 Acho que tá trancada Ah, foda-se Não, 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 não Por aqui Ah, vamos embora, vai Não, 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 não Não, 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 não Tá Tá Não, 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 não Eu sou burro, cara E aí Pô, jurava que era por aqui, mano Pô, jurava que era por aqui Pô, jurava que era por aqui Ah lá, eu desci É, aqui tá não explorado Só se for pra esses lados aqui, mano Pra chegar aqui Então, eu vou ter que voltar... Onde eu tô? Deixa eu ver se eu cortar caminho B aqui, ó Cai aqui nessa parada Onde eu tô? Onde eu fiz isso? Preciso de ajuda Uma parada não explorada pra cá Meus queridos Cal, tá me ouvindo? A série me deu sua frequência Boa Boa Rapaz, não sei se eu vou pra lá Ah boa Tá... 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 Filho da puta Filho da puta Ó... Tô chato Tá... Tem coisa pra subir... Pra lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Aqui... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vim aqui não preste atenção na porra do cipó. Ah, eu vi ali outra corda. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, right? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo, tudo os trequinhos Não Aí, bora Ah, tem coisa para lá, deixa eu ver O rolê é para cá Mas como eu estou sem Bem-vindo, eu vou pegar um bagulhinho aqui Eu vou dar uma Hum 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 Mari, senta aí Estou quase na terra das sombras, nos destroços de um andador O Sol conseguiu derrubar um enquanto fugia Ele está com você? Não, não mais Falamos disso quando você chegar Não mais? Será que morreu? Vem aqui Hum Hum Aqui Peguei ele Sim, é entendido Ele está ferido Você matou todos eles Hum 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 E aí E aí E aí E aí hahaha moleque eu não sabia que dava para fazer isso meu querido e eu sofrendo puta que pariu que susto ai que caralho em cobra ai que normal e eu Uau, bombada. Não tem nada aqui não? Uhuuu! Bota um safe ali. Vou salvar aqui e encerrar por aqui. Uhuuu! 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 Falta pouco! Uhuuu! 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 Uhuuu!